Olá, Beepers! Nessa pandemia, como eu havia anunciado para vocês no mês passado, eu realizei seis workshops cobrindo vários transtornos psiquiátricos, cada um deles com duração de seis horas. São eles tapped, pânico, toque, depressão e suicídio, fúbia social e transtorno de personalidade borderline. Diz também a vocês que iria disponibilizar aqui mensalmente um a um desses workshops. Então, aqui vai o segundo. A partir de hoje, vocês terão acesso ao workshop sobre transtorno de pânico, no qual eu falo dos aspectos teóricos gerais, em seguida, brevemente, sobre o tratamento farmacológico e, finalmente, passo à psicoterapia cognitiva processual de forma mais extensa. Creio que o ponto alto deste workshop é a apresentação da psicoeducação sobre o transtorno e os ataques de pânico em uma sessão completa que faço com uma paciente real. Eu costumo dizer que, algumas vezes, a psicoeducação, feita de forma adequada e de maneira didática, no estilo socrático que Beck nos ensina, pode ser tão importante a ponto de o paciente, só com isso, ter uma resposta terapêutica de impacto. A compreensão pelo paciente sobre a fisiologia do medo e da ansiedade pode fazer grande diferença. Vocês poderão constatar isto vendo minha intervenção com essa paciente. Apesar da intervenção com ela ter sido feita há mais de 10 anos, vez por outra recebo notícias dela que hoje vive e trabalha fora do país e continua muito bem. Após a psicoeducação, com a qual sempre inicio minha intervenção nesses casos, mostro como a terapia cognitiva processual, a TCP, pode fazer o restante do trabalho. Neste workshop, eu explico as técnicas e as demonstro em roleplay com Pedro Pires, psicólogo e professor do Departamento de Psicologia da UFRJ, além de chefe do Departamento de Psicometria. Aproveito aqui para lembrá-los que nosso ensaio clínico com pacientes portadores de TEPT, com atendimentos feitos online, continua. Precisamos de vocês para dar continuidade a este estudo. Um grande abraço a todos e até o próximo workshop no mês que vem.